Hoje eu vou falar do meu assunto favorito, ou melhor, do meu país favorito, que é a minha pátria natal, a Alemanha. E vou te dar oito dicas imperdíveis, então não deixe de assistir este vídeo. Até o final. Abertura. Olá, meu nome é Thorsten, eu sou nascido na Alemanha, criado no Brasil, em Belo Horizonte, e há 11 anos eu moro e trabalho aqui em Dubai. Eu criei este canal para aqueles que gostariam de viver fora do Brasil e não sabem exatamente por onde começar, e para que não façam nada errado, é muito bom observar o que eu tenho para te passar. Queria te pedir nesse instante que você não desse nenhum like, dislike ou se inscrevesse, porque não é hora para isso. É importante que você avalie o conteúdo até o final deste vídeo, para daí sim dar a sua opinião sincera. E se gostar, se inscreve, marque o sininho de notificação, porque toda terça-feira, às 19h, tem conteúdo novo no canal. Mas vamos ao que interessa. Oito dicas para você viver na Alemanha. O que leva as pessoas para quererem se mudar para a Alemanha? Essa é uma pergunta muito boa, né? Mas você vai falar assim, puxa vida, é um país de primeiro mundo. Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui agora e daqui a pouco vou te mostrar como fazer para se mudar para este país que tem uma das melhores qualidades de vida do mundo. A primeira coisa é a qualidade alemã. Olha eu aqui, ó. Brincadeira. Mas a qualidade alemã é famosa, né? A gente fala que ser feito na Alemanha é de boa qualidade. Então, o que isso quer dizer? Quando algo é feito na Alemanha, eles se esforçam para fazer aquilo da melhor maneira possível. Os órgãos públicos que fiscalizam as obras públicas são sérios e não deixam as coisas serem feitas pelas coxas. Com isso, você acaba tendo pequenos detalhes os quais quem mora lá nem percebe, mas que fazem a diferença enorme na sua vida. Um exemplo disso seria uma calçada sem buracos e que te possibilitaria andar com carrinho de bebê, cadeira de rodas ou mesmo com carrinho de compras, sem ter que desviar para a rua onde seria o lugar de veículos e não de pessoas. Olha a comparação. Brasil e Alemanha. Também temos que falar das estradas alemãs, consideradas as melhores do mundo. Buracos e falta de sinalização são coisas que aqui não existem. Nas autobahn, como são chamadas as estradas alemãs, existem trechos onde não há limite de velocidade e você pode andar na velocidade que quiser. Porém, esta liberdade vem com o preço de você ter que se manter as regras e se você não as respeitar, pode saber que a polícia vai te pegar, já que todas as estradas são muito bem monitoradas. Enquanto isto, a grande maioria das estradas brasileiras os motoristas sofrem com abandono, buracos e a falta de sinalização. Os motoristas não têm opção a não ser entrar na contramão para evitar buracos, por exemplo. Com os constantes danos aos veículos... Com os constantes danos aos veículos, o custo do frete aumenta e, se o dano for grande, o dono do caminhão terá que fazer hora extra para conseguir quitar as contas. Assim, acaba dirigindo cansado e pode vir a causar um acidente. Está tudo errado, Brasil. Olha de novo aí, ó. Alemanha, Brasil. A segunda coisa seria a qualidade dos serviços básicos. Por exemplo, os serviços de transporte público. Como nós já abordamos em um vídeo anterior, que seria o viciado em coisas ruins, basta clicar aqui em cima e vou deixar o link embaixo da descrição do vídeo também. Os ônibus na Alemanha e na Europa em geral são de piso baixo, facilitando o ingresso de idosos e deficientes ao veículo. Enquanto no Brasil, nós temos que literalmente escalar para entrar no ônibus. Quer comparar de novo, ó? Alemanha e Brasil. Se na Alemanha você decidir não ter um carro, por exemplo, você consegue tranquilamente se lhe comover com qualidade. Fora disto, você pode ter uma bicicleta, por exemplo, e deixar ela na calçada com uma corrente simples, tendo a certeza de que quando você voltar, a bicicleta ainda vai estar no mesmo lugar. Isto nos leva ao terceiro ponto, que seria a segurança pública. Em um censo efetuado pelo OSAC, Overseas Security Advisory Council, que é uma organização ligada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Alemanha é considerada um país seguro, com grandes centros urbanos considerados áreas de nível 2. Ou seja, onde você deve prestar mais atenção quanto aos seus pertences pessoais, como, na verdade, é em qualquer grande cidade do mundo. Os níveis de segurança da OSAC são classificados em nível 1, tenha cuidado normal, nível 2, tenha cuidado redobrado, nível 3, considere não ir para este país, e nível 4, não viaje para este país. O interessante é que o Brasil foi qualificado da mesma maneira que a Alemanha, ou seja, no nível 2. Porém, na página do Brasil, do site da OSAC, existem diversos avisos que chamam a atenção do turista para os sequestros relâmpagos, crimes por diferença racial e de opção sexual, bem como assassinatos, doenças e falta de policiamento. Eu vou deixar o link do reporte de 2020 da OSAC na descrição abaixo deste vídeo. Temos que observar que no reporte da Alemanha existem números concretos de quantos arrombamentos, assaltos, furtos ocorreram no país em 2020, enquanto no reporte do Brasil não existe nenhuma estatística. Mesmo tendo a mesma qualificação, na Alemanha não se ouve falar em sequestros relâmpagos, roubos armados em lugares públicos e nem de arrastões em praias ou prédios. Tanto que a Alemanha está em 22º lugar na listagem do World Peace Index, enquanto o nosso querido Brasil está em 16º lugar. Mas se o país germânico é tão bom, por que não temos mais brasileiros se mudando para lá? A resposta está nas dicas em como se mudar para a Alemanha, que eu vou te mostrar agora. Propaganda. E não ponha eu falando propaganda. E se você está gostando do conteúdo até aqui, não deixe de dar o seu like. Deixe os seus comentários e se inscreva no canal, marcando o sininho de notificação. Considere ser um Patreon e dá o seu suporte a este canal. É com a sua ajuda que este canal pode existir e trazer matérias melhores a cada dia. O link está na descrição. Juntos podemos fazer a vida ser muito melhor. Primeiramente, mudar para qualquer lugar do mundo pode ser um grande desafio. Mas se mudar para a Alemanha, pode parecer mais rígido devido a toda a papelada burocracia que a Alemanha exige. Ah, e o idioma, hein? Sim, o alemão é requerido. E agora você já sabe por que não tem tanto brasileiro se mudando para lá, né? No entanto, hein? Se você seguir as dicas que eu vou te dar agora, terá tudo o que precisar para começar. Primeira coisa, o seguro de saúde, ou Krankenversicherung, é obrigatório e sem ele você não poderá obter a sua autorização de residência. Consequentemente, isso também significa que você não poderá viver, trabalhar ou estudar na Alemanha. Agora que deixamos isso bem claro, existem duas opções de seguro de saúde na Alemanha. Seguro de saúde público e seguro de saúde privado. Nós, como brasileiros, vamos falar de imediato, não preciso do privado. Mas não é bem por aí. A maioria das pessoas optam pela cobertura estatal. No entanto, a escolha depende de seu status profissional e do seu salário. Se você está indo para a Alemanha em busca de emprego, lembre-se de que seu empregador inscreverá você automaticamente no serviço público e as taxas serão descontadas do seu salário. O seguro privado é caro e, geralmente, só pode ser contratado depois de você estar inscrito no sistema público, sendo o seguro particular vendido mais como sendo um seguro suplementar. A segunda coisa seria moradia e registro de residência. Achar um lugar para se morar na Alemanha não é tão simples assim. Principalmente nas cidades grandes, existe uma escassez de habitações acessíveis e razoáveis. Geralmente, existem dois tipos de imóveis que você pode alugar. O imóvel imobiliado ou não. A melhor maneira de encontrar a casa ou apartamento dos seus sonhos seria através dos diversos sites imobiliários. Uma outra opção seria morar em casas compartilhadas, que seriam como uma república no Brasil e que podem ser encontradas no site da VG Besurte. E olha aí a primeira confusão, hein? O W é chamado de V na Alemanha. Olha a coisa louca, hein? Mas vamos continuar. Depois de encontrar um lugar para morar, assinar seu contrato de aluguel e obter o certificado de residência do seu senhorio, você precisará registrar o seu endereço num prazo máximo de 14 dias. Isto geralmente é feito no escritório de cidadões. Esses escritórios podem ser o Einwohnermelderamt, ou seja, escritório de registro, como são chamados no sul da Alemanha, ou então o Bürgerbüro, ou em português, o escritório do cidadão, como são chamados mais para o norte da Alemanha. Se não existia nenhum dos dois na sua cidade, procure a prefeitura, ou Rathaus, onde este processo poderá ser realizado. É importante você lembrar que este passo é obrigatório, pois somente assim você poderá receber a sua identidade pessoal alemã, ou personal ausweis. Terceiro item seria a conta bancária. Abrir uma conta bancária na Alemanha é muito importante, pois você precisará receber seu salário, fazer seguro de saúde e pagar os seus impostos. Existem muitas opções de bancos na Alemanha, e sua escolha dependerá da sua preferência. Para abrir sua conta corrente, em qualquer estabelecimento alemão, você precisará do seu personal ausweis, ou seja, a sua identidade. A quarta dica seria a autorização de residência. A autorização de residência é algo diferente do visto, e você precisará de uma autorização de residência para viver e trabalhar na Alemanha. Conhecido como Aufenthaltserlaubnis, ela tem o formato de um cartão de plástico com um chip biométrico. Para obter sua autorização de residência no escritório de imigração, ou Ausländeramt, você precisará concluir as etapas mencionadas anteriormente, preencher o requerimento para o escritório de imigração, e o mais importante, marcar uma consulta para apresentar os documentos exigidos. O quinto item seria a escolha de um plano de telefone. Existem três redes na Alemanha e centenas de operadoras de planos móveis. Cada operadora de plano celular faz parte de uma dessas três redes. Em geral, todas elas são boas e oferecem três tipos diferentes de pagamento. Pay-as-you-go, onde chamadas e mensagens de texto são cobradas por minuto, pacotes pré-pagos, que incluem ligações, mensagens de texto e dados, e o contrato pós-pago, que inclui ligações, mensagens e dados, bem como funciona no Brasil também. O sexto item seria conectando a sua casa aos serviços públicos. A sua casa vai ter que estar conectada aos serviços públicos, como água, eletricidade, gás, telefonia e internet. O importante é saber que o fornecimento de eletricidade na Alemanha é feito por diversas empresas que concorrem entre elas. Se você não escolher um fornecedor por conta própria, será automaticamente inscrito para a tarifa básica, que é a chamada de Grundfesorg, que é oferecido pela empresa de fornecimento elétrico da sua cidade. O problema é que essa tarifa geralmente é a mais cara do mercado. Então, por um lado, você não tem o incômodo de configurar o sistema elétrico da sua casa por conta própria, mas, por outro lado, você está pagando muito mais do que precisa. O truque é fazer um pouco de pesquisa, comparar as opções e contratar o mais barato. A qualidade de fornecimento é exatamente o mesmo, porque a eletricidade vem do fornecedor básico da cidade. O sétimo item seria saiba mais sobre os seus impostos. Como você ficará por um tempo, é aconselhável aprender sobre o sistema tributário da Alemanha. Na Alemanha, o imposto de renda é progressivo, começando em 1% e aumentando gradativamente até 45%, dependendo da sua renda. Também é obrigatório o pagamento de imposto solidário, que é de 5,5% do imposto de renda. Além disso, indivíduos e famílias são obrigados a pagar alguns impostos especiais, como o imposto de domicílio, que é o GEZ, e o que financia a radiodifusão pública, conhecido como Rundfunkbeitrag. E para terminar, se você decidisse juntar uma congregação, espere pagar cerca de 8% a 9% de sua renda para a igreja. A última dica fica sendo a de número 8, que é fale o idioma do país, neste caso, o alemão. Você pode até se virar com o inglês nas grandes cidades, mas no dia a dia o alemão será necessário. Quando se trata de escolas de curso de alemão, as possibilidades são infinitas, desde aulas intensivas até aulas de fim de semana. Tudo depende do seu tempo disponível. No Brasil, eu recomendo a Ateneo, que é uma escola de idiomas online baseada em Belo Horizonte. A Ateneo oferece 10% de desconto para alunos do curso Cidadão do Mundo. E aqui vai uma dica bônus, hein? Vale a pena lembrar que o melhor seria conseguir uma oferta de emprego antes de se mudar para a Alemanha. Mas caso você queira ir na cara de coragem, lembre-se de que o brasileiro tem o direito de ficar até seis meses na Europa, o que inclui a Alemanha, sem a necessidade de ter um visto. Você teria, então, seis meses de prazo para achar um emprego. Não digo que é impossível, mas em um cenário de retração na economia mundial por causa da pandemia, é melhor ter certeza que você tenha como se sustentar antes de passar aperto num país de primeiro mundo. Sendo assim, estas foram as nove dicas que eu posso te dar caso você queira se mudar para a Alemanha. Um país rico em cultura, lazer e uma qualidade de vida excepcional. Para saber mais como se preparar de maneira eficiente para uma mudança de país, faça o curso Cidadão do Mundo, onde eu te mostro todos os passos para você fazer a sua imigração de maneira correta. Vamos ver desde a decisão de sair do Brasil até como investir o seu dinheiro economizado no novo país. Faça o curso Cidadão do Mundo. Ele custa menos que uma pizza por mês e ao contratar um dos serviços afiliados, te garanto que você recupera o seu investimento já no primeiro mês. Está esperando o quê para melhorar a vida da sua família? Venha ser um Cidadão do Mundo. Vambora? E olha só, você chegou até o final do vídeo. Isso quer dizer que você gostou do conteúdo aqui apresentado. Então agora é a sua hora de dar o seu like, deixar um comentário, pedir alguma matéria que você gostaria de ver no futuro e não se esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda a produzir cada dia um conteúdo melhor e te ajuda a não perder os novos vídeos toda terça-feira às 19 horas. Para terminar, o YouTube agora vai te apresentar duas opções de vídeos. Um que eu escolhi e outro que o próprio YouTube escolheu. Neles, a gente vai aprofundar mais essa ideia de viver fora do Brasil e o conteúdo é gratuito. aproveita. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima. Tchau, tchau.